Festas e Eventos TV Um oferecimento de Bifê Paladar Há 10 deliciosos anos realizando seus sonhos Uma revista que vai além da cultura Afim de resgatar a trajetória das famílias Que contribuíram para o engrandecimento do nosso estado Essa é Cultura em Revista que você acompanha a partir de agora Cultura em Revista é o nome da primeira publicação específica Específica sobre cultura do estado de Mato Grosso do Sul Na noite de lançamento do periódico Namorada dos Baís Os traços orientais é que marcaram o evento Isso porque a primeira edição conta a trajetória De uma das mais tradicionais famílias da cidade A família Anacal A Cultura em Revista foi idealizada para mostrar O que há de melhor da cultura sul-mato-grossense A gente queria focar algo cultural Mas não de uma pessoa só E sim de uma família tradicional do estado E aí veio o projeto Vamos contar a história de uma família tradicional de Mato Grosso do Sul E aí veio o nome da família Anacal Através de contatos com o empresário Com os professores, com os jornalistas antigos E por ser o ano do centenário de imigração japonesa Também é aniversário da escola Visconde Kairu Surgiu o nome da família Anacal Na qual as pessoas, os leitores podem ver Nas páginas da Cultura em Revista Toda a história vitoriosa dessa família Além disso, a revista tem outra proposta bem importante A gente levar essa revista Juntamente com o nosso projeto Para todas as escolas e bibliotecas De todos os municípios de Mato Grosso do Sul Originários da ilha de Okinawa, no Japão Os Nakal construíram uma bela história De muito trabalho e seriedade Não demorou muito para conquistar Imposição de destaque na sociedade A matriarca Tomi Nakal De 88 anos E seus seis filhos Foram homenageados nessa noite Motivo de muito orgulho Para os membros da família A emoção foi muito grande A importância de ser homenageado É difícil descrever Mas eu garanto Foi justa Por aquilo que meu pai Minha mãe Realizaram Pelos seus filhos E que transbordou para os netos Foi uma homenagem Na minha opinião justa Emocionante Marcante E eu agradeço ao Ao Dendry Hills O editor da revista Por ter escolhido a nossa família Importantes famílias Aqui do estado Ganharam amizade Dos Nakal Um exemplo Desse bom relacionamento É o empresário Jorge Zaran Que também acredita Muito na revista Outros amigos Ressaltaram O bom exemplo Deixado pelo patriarca Tokuei Nakal Já falecido Em se tratando De Tokuei Nakal Não somente eu Mas toda a cidade De Campo Grande Muito especialmente Toda a colônia japonesa Tem que parar E dar atenção Tokuei Nakal Era uma criatura especial Ele Fez um trabalho De liderança Dentro da colônia japonesa E era O grande braço Da colônia japonesa Na construção De todas as demandas Da Da colônia Por isso ele tinha Uma força Uma liderança E um homem extremamente carismático Extremamente correto Extremamente ético E uma criatura Que nasceu entre ele E uma grande amizade Espero que você tenha gostado Da matéria Vale lembrar Que você pode baixar Esse vídeo Para o seu computador Muito obrigado Pela visita Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui E é um vídeo